Coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente, professor. Quero abrir outra aça. Quero dizer assim pra ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado. Quando se para alguém, pois, me parou, sofri a dor, e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma mãe, não pode fazer muito mal pra vida dela. E não dar o que ela quer. Eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, pra elas vivemos. Com elas sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Quero dar parabéns. Você, realmente, é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres, feliz. Só não faça essas loucuras de parar de sozinhos. Porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho e para sempre. Eu não sei. Você não vai ganhar dinheiro.